O que é o Ministério do Planejamento? O que é o Ministério do Planejamento? É um dos projetos que o Ministério do Planejamento participa coordenando. Pode passar aí, primeiro. O objetivo do governo federal é ter uma política de inclusão digital é consolidar uma sociedade de conhecimento mais inclusiva. O Campos Park acho que é um bom acesso às tecnologias da informação e da comunicação. Ele é restrito a uma parcela da população que tem os recursos financeiros para comprar e ter isso em casa, ter os computadores, o acesso à internet em casa. E, inclusive, concentrar numa região do país que é a região mais rica. Quando você vai para mais longe não tem acesso à internet banda larga, quando tem ruim o serviço. Então, a gente tem a política de inclusão digital justamente para equalizar e tentar que todos os cidadãos brasileiros tenham acesso a isso. Porque a gente acredita que isso se constitui já um direito de cidadania, um direito de todo cidadão, cidadã, acessar essa rede de conhecimento e fazer parte dessa sociedade do conhecimento. A gente tem um diagnóstico, números, dados, mais fidedigno de 2005. O IBGE fez a PNAD de 2005, contratado pelo CGI, Comitê de Gestão da Internet, ele fez perguntas específicas sobre acesso à internet. Mas só naquele ano ele incluiu na pesquisa essa pergunta. E naquele ano, 21% da população, ou 32 milhões de pessoas naquele período, é que tinham acesso frequente à internet. E as tecnologias. Obrigada. Daí o próprio CGI tem uma outra pesquisa que estratifica mais esses dados e é anual. Ela tem, ela colhe uma amostra menor, mas é interessante para a gente ver o padrão do acesso. A classe A tem quase 100% das pessoas com acesso às tecnologias. Na classe B isso diminui. Isso vem aumentando na ano, na classe A e B, pelo acesso doméstico. A classe C é 31,21% da população, também cresce um pouquinho a cada ano. E na D e E esse acesso é muito reduzido. Aliás, C.A., quando é que sai a pesquisa do CGI em 2007? Começa agora do ano, né? No primeiro semestre tem os dados de 2007. Bom, então, de 2005 para 2006, o número de pessoas, de brasileiros que nunca tinham usado a internet, ele caiu muito pouco em porcentagem. Numericamente até é alto, mas como o nosso país é muito grande, tem muita gente que mora aqui, 66,7% das pessoas nunca, 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 nunca tinham acessado a internet na vida delas no Brasil. E é contra isso que a gente procura até as políticas públicas e as ações como o de apoio a adolescentes. Na pesquisa do IBGE, eles identificaram que 10% das pessoas que tinham acesso à internet estavam acessando pelos centros públicos de acesso, gratuitos. Nem todos esses são telecentros, mas a gente acredita que tem um papel muito importante aí. E se você se ratificar por renda, esse acesso é muito mais alto. Nas camadas de baixa renda, mais gente depende dos telecentros para ter acesso. Então, a política foca, esse miolo aí, é tudo aquilo que a gente acredita que é necessário para uma política efetiva de inclusão digital. Eu preciso ter conexão, equipamentos, recursos humanos e a capacitação das pessoas. Isso tem que ser acompanhado por mecanismos de avaliação sistemática e indicadores. E o foco do governo são principalmente três. As escolas públicas, que o César falou ontem, os telecentros comunitários, que é mais o foco de hoje. E os subsídios à compra dos equipamentos para a classe C, que são programas de varianteamento de preço de computador, como o computador para todos, enfim, o preço do computador tem caído bastante. As diretrizes de inclusão digital do governo foram consensuadas por um comitê técnico em 2004, e eu acredito que elas continuam válidas. Perceber a inclusão digital como um direito de cidadania. Ter pluralidade de modelos sobre diretrizes comuns, ou seja, nem tudo precisa ser um telecentro para um determinado formato, mas essas diretrizes podem ser seguidas por projetos que não são, digamos, de telecentros convencionais. A gente pode ter segmentação de públicos nos projetos que a gente apoia, mas a gente tem que priorizar que o atendimento, que o acesso seja universal, que todo cidadão possa ter o acesso aos espaços que a gente está apoiando. A infraestrutura deve ser pública e comunitária, ou seja, o Estado tem um papel importante no movimento, afinal, a gente está considerando isso um direito. E a comunidade tem que se apropriar desses espaços, porque eles não podem ser espaços vazios, que não fazem sentido para o desenvolvimento local. E o desenvolvimento local tem que ser pensado em múltiplas dimensões, né? A gente não monta um telecentro para capacitar as pessoas para o mercado de trabalho. A gente pode fazer isso como uma das tarefas do telecentro, uma das ações, mas você tem uma perspectiva de cultura, de discussão política, política, de resolução dos problemas locais que a dimensão do trabalho não é suficiente para contemplar. E por isso a gente defende que a integração dos telecentros a outras políticas públicas, de saúde, de assistência social, de educação mesmo, de cultura, de comunicação, de outras esferas, e que, para que a gente possa acompanhar se isso está acontecendo ou não, a gente construir governo e sociedade civil indicadores permanentes para o acompanhamento e aperfeiçoamento dessas políticas. E dando prioridade absoluta ou exclusividade ao uso de software livre. Bom, e aí as principais ações do governo federal, quando eu montei essa apresentação, que foi em outubro do ano passado, elas são essas, o computador para todos, barateando o acesso ao computador, o Proinfo, que é o programa de informatização das escolas do MEC, o projeto Um Computador por Aluno, que a professora Lea mostrou aqui ontem, o projeto Computadores para a Inclusão, que eu vou mostrar para vocês com mais detalhe daqui a pouco, Casa Brasil, que é o projeto interministerial, os pontos de cultura, o GESAC, os telecentros da pesca, os telecentros de informação e negócio, que eu acho que é o Cidadão, que é uma iniciativa do Ministério da Integração, os telecentros comunitários do Banco do Brasil, as estações digitais da Fundação Banco do Brasil, a Petrobras apoiou e a Cui continua apoiando a montagem de telecentros, a Caixa e o CERP doam equipamentos, o CERP faz até mais do que isso, acho que a Amazônia vai falar depois a respeito, e o Observatório Nacional de Inclusão Digital é uma iniciativa do Ministério, que eu também vou explicar melhor daqui a pouquinho. Esse site, o www.inclusãoedital.gov.br, é a SLTI, que é a secretaria que eu trabalho e que cuida, e a gente procura agregar informações sobre todos esses programas nesse site, sobre os eventos de inclusão digital, e as atividades das próprias unidades que fazem parte desses programas nesse site, e ele é bastante bem atualizado. Legenda Adriana Zanotto